Como está escrito em Mateus capítulo 26 versículo 41 Vigiem e orem para que não caiam em tentação O Espírito está pronto, mas a carne é fraca A vida de Cristo não é para ser vivida depois Em um futuro distante, mas é para ser seguida agora Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Jesus não disse que quer trazer a verdade, mas ele disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao paz se não por mim O Deus de Israel eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os heróis estão fugindo sem parar Seu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manchais eu abro mão, dos malassos eu quero não Este aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com risco de morrer, pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir A minha adoração, exclusivo é O meu coração, vivo só pra ti Não abro mão do céu, até diante da morte Seu filho ser fiel Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manchais eu abro mão, dos malassos eu quero não Este aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com risco de morrer, pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir Não vou dividir A minha adoração, exclusivo é O meu coração, vivo só pra ti Não abro mão do céu, até diante da morte Eu prefiro ser fiel Ele que habita no esconderijo do altíssimo Assombrado, onipotente, descansará Direito do Senhor, Ele é meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me corre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não tenho um espanto noturno Nem certa que foi de dia E desce que ande na escuridão E volta a tarde que é sol e ao meio-dia Não importa quantos caem ao meu lado Se ele tá à esquerda, eu estou protegido Se eu for fiel, eu vou ver o céu Ele me anjo para me matar Eu não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel O meu coração Amém.